Previously, I'm Mariano Pelimundo Nós somos... Eu esqueci de comprar um salão Não, não vai fazer muita diferença não Hoje é dia 8 de janeiro Então você tem que aproveitar o tempo que você tem As pessoas que você ama Porque a vida é tão boa, sabe? A gente é gente, a gente tem sentimento Ago super Oi Burra, é uma aga Gente, cheguei, cheguei no Galerão Tô nervoso Gente, é Natal, mas é o tempo do bar Olha que bonito Isso é por causa do Natal, né? A árvore Eu acho que Será? Estilamos de penas clases aqui em Arlen Sim Nesta música Escute Desta música Cara você sabe Tos Como você ama Afera A CIDADE NO BRASIL Olha só, olha só, olha só O que é isso? 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 O que é isso?